Última atividade do dia de hoje no palco empreendedor da Campus Party. Eu gostaria de contar uma pequena história, que todos vocês conhecem, né? Alexandre Otonio era designer gráfico e David Pazos era administrador quando os dois resolveram juntar suas mentes para criar o Jovem Nerd. A dupla dispensa maiores apresentações. Basta dizer que hoje eles mantêm um dos mais bem-sucedidos portais de cultura geek do país, além de oferecer consultoria em mídias sociais e publicidade para empresas. Para quem estava acostumado só com conteúdo humorístico, conheça a veia empreendedora do Grupo Jovem Nerd e veja como eles transformaram o hobby em um negócio de sucesso. Eu gostaria de convidar ao palco, é com muito orgulho, que eu convido vocês, Alexandre Otonio, por favor, e David Pazos. Obrigado por ter sentado com o bicho, meu cara. A gente tem um ritual para começar, que vocês já sabem, né? Nada começa do Jovem Nerd sem isso. Como tem menos gente do que no palco da AdPlayer, que era mais divertido, não, não que seja mais divertido, mas é aquela mais brincadeira, eu vou precisar de mais força. É, porque a gente tem que atrapalhar a Bia Granja. É, a Bia Granja está aqui do lado, exatamente. Fazendo um aparelho sobre gif animado. Se alguém quiser ir lá... Então, e é bom porque isso chama a atenção da galera que está... Então, vamos lá. Prepara. Eu não vou fazer nada. Espera aí. Não, 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 não é Deus! É bom. Pode ser melhor. Pode ser melhor. A Campus Party tem que reagir. Tem que ser com a alma. Tem que ser exatamente. Atenção. Tem que roubar a Campus Party. Não, 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 não é Deus! Agora sim, muito bom. Olha como vem, olha como vem. Construa que eles virão. Que eles virão. Grite que eles virão. Hoje em dia é no grito que a gente ganha. Rony, filma a galera chegando, por favor. Está vendo? Olha só a gaveta, que bonito. Rony, quantos gigas de material nós temos para o gaveta? 160 de aqui, batemos o recorde. Caraca, cara, 160. O gaveta está chorando já, cara. Semana que vem no NerdOffice. E semana que vem vai ser multi-câmeras, hein? É. Muito bem, então a gente veio aqui para falar mais do Jovem Nerd. Só o outro lado do Jovem Nerd. A gente brincou, fez palco de Nerd Player, fez... Palco de Ciências. Ciências, fez tudo. E agora a gente veio falar um pouco sobre tudo esse... O que está por trás da cortina. Não olhem para o homem atrás da cortina, cara. Qual é a magia do mágico de Oz do Jovem Nerd? Estou tentando... Não sei como é que a Madonna consegue, cara. É um negócio aqui, sem que eu for, né? É playback. Não, a Madonna não faz playback. Isso é fato. Do meu lado... Aliás, vamos aproveitar. Eu trabalhava em uma agência de web. E do meu lado trabalhava o cara que era dono do madonnaonline.com.br. Então, eu sabia tudo sobre a Madonna durante muito tempo. O cara que tinha o Britney... Então, quando ele ia sair, um pouco antes dele sair, ele chamou outro conhecido dele que tinha o Britney.com.br. Então, do meu lado eu tinha o Madonna, do meu lado e do outro lado tinha o Britney. Se eu tivesse o site da Britney, eu ia chamar de Britney Beach. É, era uma boa. Mas, e aí, durante muitos anos eu sabia tudo sobre a vida da Britney e da Madonna. Legal. Não, legal. Legal, não. Sei várias fofocas. Mas, então, vamos lá. Por muito tempo... Aliás, foi nessa agência que nasceu o Jovem Nerd. Nessa agência de web. Eu conheci o Azagão na faculdade de desenho industrial. Isso. Fizemos hoje um Nerdcast sobre design gráfico. E aí, quer dizer, tinha toda aquela história. O Azagão já conhecia, portuguesa de infância. Olha a Bia Granja tentando... Olha a Bia Granja fazendo graça. Que gracinha a Bia Granja. Mas tu vai tomar a represália agora. O que a gente faz? Tem que gritar. Peraí. Peraí, deixa... Olha só. O quê? Peraí, o que o Rony falou? Ô, Bia? Bia? Bia Granja? Bia? GIF animado não tem som. Cara, que ótimo isso. Conversa entre palmas. Anauguramos isso. Landa, 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 Bia Granja! Pronto, pronto. Pronto, pronto. Ó. Que absurdo isso. Não, vocês... Vocês são muito melhores que isso! Não! Toma essa, Bia Granja! Não, não. Esse cara se empolgou. Vem aqui. Agora, agora a gente vai destruir a Campos Party. Vem aqui no meio. Agora é pra derrubar o palco. Vai. Vai. Manda ver, manda ver. Manda ver. Peraí que eu tenho que mandar. Qualquer coisa. Peraí, fica aí, fica aí. Não, tu tem que... Tensou, tensou. 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 Bia Granja! Muito obrigado. Tensou. 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 Tensou de loucura. Tá bom. O cara tá realmente empolgado. Tá, vamos ao que interessa. Foi maneiro, foi maneiro. Mas é isso. A gente se conheceu na faculdade, fazendo desenho industrial. Não era da mesma turma. A Zagal faltava muita aula, eu não encontrava muito você na faculdade. Eu não faltava. Eu estava na faculdade, mas eu ficava no lobby. No lobby. A gente ficava dando... Eu e o Sr. K ficávamos dando nota pras alunas. É verdade. A gente usava o caderno pra isso. A gente escreveu o caderno e levantava, assim. É verdade. Mas aí eu conheci a Zagal, assim, tipo... Pô, através de amigos em comum, jantar. A Zagal chegou de chapéu pra jantar, maluco. Aí eu falei... Que esse cara, maluco, de chapéu? Quem usa chapéu? De 2002, cara, quem usava chapéu? Hoje em dia é modinho usar um chapéuzinho. Mas eu não sou preso à moda. Eu tenho minha personalidade. Chegou de chapéu branco, cara. Chegou do Panamá. Era o dia do Panamá. Era o dia do Panamá? É, a gente usava chapéu e formava charuto. Ah, que excelente. Mas foi engraçado. Aí a gente começou a... A bater papo e, de repente, a Zagal criou um blog. Amazing Pixel. Saudoso Amazing Pixel, né? Era um blog sensual. Era Amazing Pixel por quê? Que eu adorava aquele programa Amazing Videos. Amazing Videos, sabe? Que tinha cena de desastre, não sei o que lá. É internet pixel. Amazing Pixel. Fonte de Indiana Jones. Uma loucura. Era a ponte de Amazing Pixel. Não, era maneiro. E tinha a Silvia Santos de... Freira. De Freira na capa. Era louco, cara. Mas aí eu estava começando a conhecer ele, a interagir socialmente com a Zagal. E aí quando ele criou o blog, eu falei, porra, o cara criou um blog, eu posso criar um blog também? Foi meio inveja, né? Você é um cara invejoso. É, eu sou um cara invejoso. Sempre foi. Invejou meu chapéu, falou aqui. Invejou meu blog. Pois é. E aí? Você falou, vou fazer meu próprio blog. Sem jogos e prostitutas estavam no seu blog. Porque, cara, blog era o canal de games da época, né? Hoje em dia todo mundo tem um canal de games. E na época era o blog. Na época era tão fácil. E tinham vários portais que ofereciam ferramentas facenzinhas. Vocês conhecem o blogger e tal. E o Wig tinha o Big, que era a ferramenta deles. Você só configurava aí o header, uma coisa tosca e saia publicando. E na hora de fazer o Jovem Nerd, assim, ele procurou a inspiração em algum lugar. Ele, ó, amazing videos e tal. E eu pensava assim, porra, eu vou fazer um blog. Como seria o blog? Seria nerd. Eu sou nerd. Sempre fui nerd e tal. Mas qual é um bom título? E eu nunca fui bom de criar títulos. Mas aí eu vi um episódio dos Simpsons, que é... A Lisa era assinante de uma revista chamada O Jovem Cético. E eu achei isso ótimo, porque isso nem era uma piada. Era só um desenvolvimento de personagem. A Lisa tem uma criança de oito anos, assinante de uma publicação chamada O Jovem Cético, né? É desenvolvimento puro de personagem da Lisa. Mas aí eu falei, se eu fosse assinante de alguma publicação, algum zine, qualquer coisa, seria nos mesmos moldes. Só que seria O Jovem Nerd. E aí o nome do site era O Jovem Nerd, né? Não era só Jovem Nerd. Porque era essa ideia de... É que nem Facebook. O Facebook era, do Facebook, né? E aí depois ele retirou, do Facebook. Tá chegando lá. Tá chegando lá, exatamente. Cara, mas não era nada demais. Não era nada, era só uma plataforma. Onde eu chegava nos fóruns de humor que eu tinha descoberto. TheForce.net. Muito humor de Star Wars. Eu tava super na pilha do Star Wars, que ia estrear episódio 2. E eu tinha esperança em episódio 2. Eu tive esperança em todos os episódios. E eu tava muito empolgado. É mais de tudo, né, cara? É, eu sempre tenho esperança. E aí eu tava empolgadíssimo com o Star Wars. Ah, vai vir Star Wars, vai ser foda e tal. E aí... Pegava um negócio engraçado do TheForce.net, botava lá só pra testar como é que é publicar. E aí, sei lá, mandava o link pra ele por e-mail, pra outro amigo. Ninguém via a parada, né? E o Azaghal nem comentava, né? Você comentava? Às vezes você comentava. Eu boto nerd, eu boto nerd. Mas aí, o que acontece? Sabe que é engraçado? Uma vez um cara me disse, cara, como vocês conseguiram fazer um episódio tão foda de RPG? Com tantas... Atleta sonora, com a música dando lugar certo, com a edição perfeita, com os efeitos sonoros. Como vocês conseguiram, cara? Eu não consigo fazer negócio desse. O cara... Eu não conseguia fazer nada parecido em 2002 com o Nerdcast RPG. Nem o Azaghal, sabe? A gente não conseguia fazer... Você conseguiria. Você conseguiria. Aquilo Nerdcast RPG, o que eu falo, ele estava sendo feito há 10 anos. Porque são esses 10 anos que a gente estava em contato com a coisa. Então, é engraçado. Quando você entra em uma esfera de criação, Você começa a absorver, entre aspas, as energias da criação daquela... Que estão em órbita daquela esfera. Então, de repente, eu estava girando em órbita de criatividade e humor nerd. Outros caras faziam. Eu pegava lá, publicava e tal, ria. E aí, depois de um tempo, eu comecei a traduzir as piadinhas em texto. E aí, tinha um cara que falava assim... Eu achei em algum texto, em algum fórum, assim... Senhor dos Anéis, abridged version. Abridged é literalmente a versão resumida, né? E aí, a piada do texto era... E o cara botava em, sei lá, em 30 linhas o filme inteiro dos seus anéis. Botava, sei lá... Frodo, oi, achamos o Anel. Vamos lá, vamos, não sei o que. Eu não sei o que. Ah, você, vamos. Som a sociedade do Anel. Ih, estamos viajando. Sabe, essa era a piadinha do cara. Fazer uma versão super resumida. Do... E do... Do... São os Anéis. E aí, eu queria botar isso no blog. Só que, porra, vou traduzir. Vou ter um esforço aqui para produzir essas piadas. Era só texto Sem graça, só texto Vou ripar do DVD A cena do texto Vou colocar aí em cima E eu coloco o textinho Para pelo menos ilustrar, ficar amigável E aí beleza Eu ia traduzindo Botando uma imagenzinha a cada três Aí chegou uma piada que era Totalmente local Piada que só funciona na língua inglesa Você traduzia a parada Não, assim, a primeira versão resumida Era uma tradução Você deu crédito? Claro que eu dei crédito Eu sempre botei o link das paradas que eu pegava Sempre, não era a nine gags a ação da coisa Aí o que acontece? Jovem gag Quando eu esbarrei Numa piada que eu tinha que adaptar Foi a primeira coisa Criada de fato Para o jovem nerd Puta, essa piada não funciona Se eu traduzir literalmente Aí sei lá Eu botei uma piada chave, sabe Sei lá, botei alguma referência A chave, chapolim E isso ligou uma chave A chave de criatividade De adaptar a nossa realidade Aquele humor nerd E aí começou E aí, de repente As piadas Estavam sendo adaptadas E eu estava criando Outras piadas que não existiam no texto original Não tinha cena e tal E de repente a versão resumida Passou a ser Uma versão do jovem nerd Do texto Passou a ser A origem da ideia E só que totalmente nova E aí em 2002 foi o ano que teve Estava começando o Big Brother E aí Era todo mundo Falava só de Big Brother E tal Era super novidade Reality show Estava bombando Tudo que era Todo mundo gostava Todo mundo gostava É, todo mundo gostava Hoje em dia ninguém gosta E aí como eu sou designer gráfico Trabalhava muito com Design, Photoshop, etc Veio essa ideia de Puta, se eu fizer uma brincadeira Com o Big Brother aí E olha como a roda da criatividade Eu estava girando em torno Da esfera de criatividade nerd E se eu fizer um Big Brother De Star Wars Eu pego as fotos Fui lá no site oficial Peguei várias fotos Da casa vazia Antes dos Para as pessoas verem Como é que era a casa Antes dos caras entrarem E aí eu tinha os cenários Perfeitos E aí comecei Em vários fóruns de Star Wars Pegar E aí eu tinha os diretórios Darth Vader Um milhão de fotos do Darth Vader Han Solo Um milhão de fotos do Han Solo E aí era só Recortando os personagens Colocando naquele fundo da casa Acertando um pouco de iluminação Contraste, etc E aí Qual que era a ideia Da versão resumida? Escrevendo o texto Embaixo da imagem E aí nasceu Big Brother Star Wars E aí era assim Todo dia tinha um post Com uma Duas Ou até três imagens Com mini diálogos Dos personagens De Star Wars Interagindo na casa Que engraçado E aí Sei lá Nessa época Trinta pessoas Acessavam o site Quarenta Sei lá Alguém Espalhou E aí saiu Da esfera de amigos E aí aqueles primeiros Desbravadores Achavam maneiro Porque tinha post Todo dia E na terça-feira Do paredão Eu colocava lá Aquele esquema Todas as carinhas De participantes E eu botava Um negócio De votação Quem é que vai Limitar Eu inventava Um paredão Qualquer Darth Vader E alguém Sempre saía Outra pessoa Darth Vader Nunca saía E aí a galera Votava E aí De repente Que interessante Cara De repente Eu estava criando Uma parada Com interação Com o público Sem saber Foi de repente E aí Foi passando Foi passando As pessoas Foram Foram Conhecendo O negócio Foi crescendo Crescendo o que? De trinta Para cem Puta crescimento Mais de cem por cento Foda Sim E aí E aí Depois desse A gente embarcou Num que era Estava rolando A Casa dos Artistas Que era muito melhor Que o Big Brother Muito melhor No SBT E aí A Casa dos Heróis Veio a nossa ideia O que a gente vai fazer? A gente fechava Vamos fazer A Casa dos Heróis A gente colocou Wolverine Hulk Não Hulk O Hulk velho Do seriado E mais engraçado Super homem Super homem Tiazinha Tiazinha É verdade Porque ela fez Uma super heroína É verdade É verdade Mas essa Para mim Na verdade Até a melhor atração Que a gente fez Ever Foi Eu acho Uma das melhores Com certeza E aí Era o mesmo esquema Montagem de Photoshop E tal E aí Um dia Eu fui viajar Para São Lourenço Passar uma semana O que eu fui fazer Uma semana E aí Assim Como eu vou lá Para o posto Todo dia E eu queria Dar um relax Eu perguntei para o Azaghal O Azaghal Atualizava lá Uma mesa e pixel Também Diariamente Eu falei Eu falei Azaghal Você quer Fazer umas piadinhas Você quer Publicar Nessa semana Enquanto eu estiver Viajando A Casa dos Heróis Aí ele falou Beleza Faça aí Aí o Azaghal Revolucionou A Casa dos Heróis Nessa semana Estrutizei Estrutizou Totalmente Porque ele tinha Uma pegada De humor Muito mais ácida Do que O que era Super Bem nerd Bem sabe Geek e tal E aí Cara Ele botou Tiazinha Fazendo mil loucuras Dançando em cima Do Wolverine Eu falei Caramba O que você está fazendo Mas foi um bom sucesso A galera Pô Está muito engraçado E tal E aí Desde então A gente Pô Vamos fazer Bolar as piadas Juntos Vamos E aí A gente começou A bolar Na verdade Era mais um clima De competição Porque a gente não fazia Junto É Cada um fazia um post Tinha o seu post Depois o meu post Depois o E aí você queria fazer Os post mais Bizarros E aí Quer dizer Dessa relação Começou a nascer Uma dupla de criação Que deu muito certo Porque nós somos Muito opostos Né cara É um contraste O contraste Dá muito certo Né Assim Imagina o que seria Todo mundo aqui gosta De Jack Sparrow Certo Quem gosta do Orlando Bloom No Piratas do Caribe Ninguém gosta Nem as mulheres Jack Sparrow Ela gosta Orlando Bloom Então Ela lá Ela lá atrás Mas olha só O que seria Do personagem Do Jack Sparrow Sem o Orlando Bloom Ele é necessário Cara Eu nem sei como é que era o nome O personagem do Orlando Bloom Hã? Como é que era o nome Você lembra? Ele é Ele é Ultra necessário Cara Ele é Ele é o contrabalanço Do Jack Sparrow Tem que ter um cara certo Para o cara errado Se destacar O Luke e o Han Solo Também tem a mesma A mesma dinâmica O Luke é o herói Ele é certinho Então o Han Solo escrotiza Então Sem saber As nossas personalidades É bem assim E isso transpareceu Na criatividade E aí Puta Foi aí que deu certo Aí Teve um fato Muito engraçado O Azaghal Fez um post Que o Homem-Aranha Falava alguma coisa Aí a gente botava assim Abre colchete O nome do personagem Em bold Fecha colchetes E aí o texto normal Aí ele escreveu assim Homem-Aranha Só que com Ele escreveu Ele Erro de digitação Ele escreveu Homem Com N No final Você lembra disso? Lembro Aí eu cheguei nos comentários E corrigi Aí o Azaghal É homem Com M Cara O Azaghal Ficou Putaço O cara Ao invés de falar comigo Eu publicamente Corrigi o cara Entendeu? Aí ele ficou Putaço Ah Não vou fazer Essa merda Vou parar com essa merda Aí eu falei Não cara Escrevi um e-mail gigante Pô cara Não foi a minha intenção Eu queria Né Eu tava na super inocência Que era Tipo um erro de digitação Eu não tô querendo Sugerir que você não sabe Que o homem é Com M No final Pô cara Nós somos Uma dupla foda E tal Inclusive Se um dia O jovem nerd Virar um negócio E der dinheiro Nós vamos ser sócio 50-50 Aí que eu me fodi Foi nesse e-mail Cara Tá guardado Tô brincando Cara Aí que deu certo Na verdade Cara Mas eu lembro desse e-mail Assim Zero pretensão De ganhar dinheiro Ou qualquer coisa Era super Era hobby Sabe Mas eu falei Porque Pô Eu queria Fazer as pazes Com o cara Mas aí Já tava Falar Tava registrado Mas isso Na verdade Isso Tava já No nosso inconsciente Por que que a gente Tá gastando tempo Fazendo isso Era muito prazeroso Os comentários Vocês são fodas E tal Isso Influedo É ótimo Vaidade É Rola uma vaidade Pô Eu antes Não fazia nada Legal Que as pessoas gostavam Eu trabalhava fazendo Layout De site De shopping center Que a empresa Onde eu trabalhava Tinha milhões De shopping centers De clientes Então a minha vida Era fazer Layout De site De shopping center Fiz layout Do shopping Anália Franco Aqui em São Paulo No Rio Era muito chato Cara E aí você fazia O negócio Todo foda E tal E o cliente Não Tava uma merda Quero outro Era bem frustrante O jovem Nasceu nessa vibe Eu vou fazer aqui O que eu quero E ninguém vai Ninguém vai dizer Que não está bom Eu que vou dizer Então Isso era um combustível Ter Ter aprovação Que isso existe também Dentro do nosso Amago A gente quer ter aprovação Da outra pessoa Das outras pessoas Então Estava fazendo um negócio Que estava sendo aprovado Para aquelas poucas pessoas E o Azaghal Também sentiu isso Com certeza Por isso que ele continuou fazendo Eu trabalhava no motel Era foda Ele falou que Você era administrador Né Era administrador de motel Durante Muitos anos Dez anos Dez anos Total Tem ótimas histórias Tem Nerdcast Antigo que ele conta Essas histórias Mas Quer dizer Os dois estavam Meio frustrados Né Onde trabalhavam E ali era meio Que a válvula de escape Saudável Né Onde a gente era Criativo de verdade Válvula de escape Saudável É porque tem gente Que tem válvula de escape Não saudável Por exemplo Vai para o bar e beber Válvula de escape Aí não é saudável? Não O choppinho não é saudável O choppinho Choppinho não é válvula de escape É Choppinho é Social Não Válvula de escape É o cara Bá Entendeu? Afogar as frustrações E o jovem médio afogava As frustrações Só que de uma forma Muito Saudável Porque era criativo E aí O que aconteceu Cada vez mais A gente gastava tempo No jovem nerd E a gente tinha que trabalhar Durante o dia E aí tinha o jovem nerd De noite Aí assim Vai dormir Meia noite Aí vai dormir Uma hora da manhã Aí vai dormir Duas Três A final da casa dos heróis Eu lembro Foi a primeira noite Que eu fui dormir Três da manhã Que foi um posto gigante Para a gente fazer a montagem Que criança Três da Nossa Nossa Cara Como é que a gente vai Como é que a gente vai O que a gente vai fazer da vida? Vai ficar dormindo Três horas da manhã Quatro horas da manhã Porque é do hobby Por que que tem que estar no ar o post? Por que que todo dia tem que ter o post? Era Eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar, cara Eu tenho que fazer um negócio Pagar as contas e tal E eu falei Eu falei uma vez Para o Zagal Quando começou a ter aquela ideia De desistir Cara Na real Eu vi aqui Uma matéria Que X-Men O primeiro filme X-Men Fez, sei lá Um milhão de reais Em bilheterias no Brasil No ano 2000 E nos Estados Unidos Ele fez 55 milhões De dólares Na estreia Olha a diferença de mercado Olha essa diferença Se a gente tiver Aí vem aquela coisa Que é um erro, cara Se a gente estivesse nos Estados Unidos Se a gente fosse americano Se a gente fizesse um blog inglês Com um alcance mundial A gente estaria atingindo Um mercado de 55 milhões de dólares Não um mercado de 1 milhão de reais Num filme que foi um puta sucesso Aqui não tem mercado nerd É um sonho Esse negócio é um sonho É só um sonho Que não vai acontecer A gente tem que cair na real Que a gente tem que trabalhar, cara Aqui não existe o mercado nerd No Brasil Infelizmente, né Se a gente fosse americano Ah E cara Como eu poderia De que forma eu poderia estar mais errado A gente não conseguia enxergar isso E eu falava Olha, cara Eu sei que é na real Jovem Nerd nunca vai sustentar Uma família inteira Quanto mais duas A minha e a sua Como é que a gente vai Né Né Alô O que que vai anunciar com a gente Né, cara Como é que a gente vai ganhar dinheiro Então Talvez seja legal A gente se concentrar Em nossas atividades E Prosseguir com a vida E aí o Jovem Nerd acabou Ô Bia Granja Pelo amor de Deus O Jovem Nerd acabou Durante sete meses Isso em 2004 Com dois anos de idade Com dois anos de idade Eu lembro que eu fiz uma animação Na época Não era Não era sociedade Não era nada Azaghal era um colaborador Né E eu decidi Azaghal Vou acabar com o Jovem Nerd E tal E aí Ô Paulo Pode pedir pra galera ali do lado Baixar um pouquinho Por favor Isso, obrigado Aí Eu falei Azaghal Não dá, cara Eu quero escrever um livro Sei lá Tenho esse sonho Eu quero ser escritor E Eu gasto tantas horas Por mês com o Jovem Nerd Se eu estivesse escrevendo Quem sabe O negócio ia rolar Eu tenho que me concentrar No negócio que vai ter futuro O Jovem Nerd vai ter futuro É legal A gente se diverte Mas porra Né Vamos encarar o negócio E aí eu fiz uma animação Que é igual o Star Trek 2 Quando o Spock morre E o Kirk bota ele Num fototorpedo E atira O fototorpedo No planeta E aí Eu peguei isso Botei a música do Blade Runner Que é puta triste Assim Super triste E aí eu falei Que o Jovem Nerd Será esquecido Como Lágrimas da Chuva Aí aparece O nerdinho no caixão Aí o Azaghal Viu isso E ficou Ficou baqueado Né cara É emocionante Aí aparecia lá Jovem Nerd 2002 A 2004 Pequeno Fiz um texto Enorme Olha foi muito bom Do caralho Obrigado por tudo E tal Esse texto Tá até Sabe aquele arquivo Da internet Que Que Você procura E ele guarda páginas De sei lá Anos e anos atrás Vocês procurarem Jovem Nerd Vocês vão ver Lá pra 2004 Tem Tem esse texto Lá arquivado Inclusive Teve alguém que achou Esse texto Achou E falou Meu Deus O Jovem Nerd Vai acabar A gente tava gravando Com o Léo Lopes Ao vivo A radiofobia E aí a gente Falou dessa história E aí O cara comentou Olha aqui Ele mandou por Twitter Olha aqui Achei o texto Do fim do Jovem Nerd Em 2004 Aí eu dei um retweet No cara Cara Fui O que? O Jovem Nerd Vai acabar Cara A minha timeline Fui assim Como assim O Jovem Nerd Vai acabar Meu Deus O que eu vou fazer Cara Impressionante Bota na internet É assim E tava lá No texto Fim do Jovem Nerd Em 2004 Nego Nem lê Durante Uma meia hora Eu me diverti muito Com a galera Achou que o Jovem Nerd Acabou Muito engraçado Mas aí Acabou E aí o que aconteceu O Jovem Nerd Nasceu No pré Episódio 2 Do Star Wars Ou seja Sabe quando vai acumulando Aquela energia Puta vai vir Você começa Você começa a conversar Vai ser foda E tal Nasceu o Jovem Nerd Isso Em 2002 E aí em 2005 Veio o episódio 3 E aí Eu idiota Sempre com esperança Agora Agora vai Quando eu vi o primeiro teaser Eu fiquei cheio de vontade Olha só Toda aquela óbita Da criatividade nerd Quando eu vi o primeiro teaser Do episódio 3 Falei Cara Podia fazer uma piada disso Podia fazer uma piada daquilo Puta Saudade do Jovem Nerd Foi sete meses E é engraçado Que existia um fórum Do Jovem Nerd Nessa época E a gente matou o site Mas deixou lá O fórum funcionando E a galera do fórum Continuou Manteve vivo Continuou Porque tinha muita gente Se conhecida ali E o site Pelo menos ficou vivo No fórum Durante esse Aí Um dia eu desenhei Assim Sabe a mãozinha do nerd Assim Eu desenhei uma graminha Assim Tipo o chão E a mãozinha saindo Assim Aí 2005 Com um flare atrás E tal Aí as pessoas Galera que estava no fórum Ficou maluco O Jovem Nerd Cara Não tinha Youtube Não tinha Twitter Não tinha Facebook Não tinha nada Não tinha redes sociais Era uma coisa muito de nicho E aí eu falei Vamos voltar Vai ser foda Vai ser foda Jovem Nerd Aí a gente Fez um layout novo E pá Botamos o Jovem Nerd De volta ativa Era horroroso 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 Eu e minhas habilidades De design é grave Mas aí A gente voltou Com as atrações Com versão resumida Com essas E é engraçado Porque quando a gente voltou Nessa mesma época A Marcela Marcela Tavares do IG Ela era do IG Não é mais Isso Ela também era fã do site E ela Numa de Puta Será que o Jovem Nerd Ainda existe Entrou no site E viu que a gente tinha voltado Tava lá Com tudo E ela falou Entrou em contato E falou Pô vocês não querem ser parceiros do IG Mandou um e-mail Aí eu li isso Em casa De noite Assim What What Como assim O IG Quer que a gente seja parceiro Aí eu Liguei pra Zagás Agora tava viajando Você tava indo pra São Lourenço Eu acho Caraca Caraca O IG Quer ser parceiro da gente Maluco Que foda Vai ser foda E tal Não sei o que Eu lembro Que ela falou Que a gente podia ganhar De 3 a 30 De 30 mil reais Puta Caraca Você fazer conta né Cara O Omelete já era parceiro Do IG No mês fraco Eles ganham 3 mil Puta No mês com 30 Puta Isso é foda Pra caralho Aí eu falei Pro Azagás Agora Azagás 50 50 É nóis E tal Caraca Eu tava preso Pelo e-mail E a questão Era que A gente tinha que Abrir uma empresa Porque o IG Nós íamos ser prestadores De serviços É Eu tinha que passar a nota E a gente falou Ó Vocês tem que ter um Pessoa jurídica IPJ Porque a gente não faz Com pessoa física Vai ter que gastar uma grana Com o computador Imposto Não sei o que lá A gente vai ter que abrir Uma empresa Pro jovem nerd Cara Aí cara A gente falou Porra Peraí Não vamos brincar De empresa Né Vamos brincar De empresa Gastão de Não vamos brincar De empresa Vamos abrir São Lourenço Pois é cara E a gente falou Cara A gente vai então Tomar uma postura Profissional Se isso vai ser Uma empresa Então Vamos embora Vamos lá Vamos continuar Fazendo nosso conteúdo Agora Com visão de empresário Aí pô Para abrir Empresa no Rio Eu morava no Rio E a Zagal Já estava morando Em São Lourenço Né Ah não Ainda não A gente morava no Rio Falei assim Puta É 900 reais Para abrir uma empresa No Rio Demora E o cacete E tal E aí como ele ia Muita para São Lourenço Na época precisava Ter um ponto Uma sala Um escritório Um ponto comercial Não podia ser Residência Não podia ser Residência Ah E aí A gente pô Zero condição De alugar uma sala Para ter uma empresa Que não gera nada E a portuguesa Tinha a loja Portal de Harmonia Portal de Harmonia E ela sublocou A sobreloja Para o Jovem Nerd Isso E por isso Esse foi um dos motivos Que a gente abriu Em São Lourenço Ah verdade Que a loja Ela é em São Lourenço E aí era pô Era 400 reais Para abrir Era mais barato E aí E a gente falando Só Iggy Já estou abrindo aí A empresa Quando a gente abrir Não tinha assinado Contrato nenhum Só depois da empresa aberta A empresa tinha que estar No contrato Ó Daqui a pouquinho Tá aberta hein Passa um mês Passa dois meses Levou quatro meses Para abrir empresa Em São Lourenço Cara Que beleza E a gente assim A Wig vai desistir Da gente Cara e tal E tal Não sei o que Era contaranga Lembra Era contadora Era uma baranga E era Para todo mundo Virou contaranga E aí A gente ligava Para contaranga Liga para contaranga Porra Fala Acelerar essa porra Ai não pode Porque tem que ir Para junta comercial Que é Sei lá onde Tem que ir de bodinho Aí beleza A gente abriu a empresa E aí começou a ter gastos Com a empresa Só que a gente falava assim Cara O Wig Vai vender a gente Eles tem equipe comercial Profissional lá Cara Já vão Vão ser super fodas O Benete ganha 3 mil reais Por mês Fraco Quando mês fraco É isso aí Só que nada aconteceu Óbvio Nada Nada aconteceu Ninguém vendeu Jovem Nerd E o Wig Quando a gente começou A parceria Ele começou a destacar A gente na home É Isso foi o lado bom A gente começou a ter Pelo menos a visibilidade Entre aspas Porque como a gente tinha Atrações que demoravam meses Atrações resumidas E tal Foto novelas Ficavam as vezes Dois, três meses A mesma atração É Tipo Casas Heróis Começava Casas Heróis E aí todo dia Tinha post diferente Mas a Casas Heróis Durava um mês e meio Então o Wig Ele vai mostrar todo dia Todo dia a mesma coisa Casas Heróis Casas Heróis Casas Heróis A gente teve a necessidade De criar o Jovem Nerd News Exato Quer dizer Aí que a gente já tinha Essa visão De pô A gente precisa fazer O site crescer E não adianta Ficar esperando O outro fazer você crescer A gente vai esperar O Wig Ter boa vontade De destacar A mesma coisa Não vamos A gente tem que ter Conteúdo diferente Todo dia O que a gente vai fazer Vamos fazer notícia A gente tinha como exemplo O Omelete O Judão Fazer notícias todo dia E a gente pô Olha que legal Todo dia o cara tem Um conteúdo diferente Então por que a gente Não faz isso também Aí eu estudei lá O Jumla Que era um outro Sistema de publicação A gente Vamos botar Instalar o Jumla Começar a publicar Notícias e tal E aí a gente A gente que tinha que pegar Aí nos sites Gringos Achava notícia gringa E aí traduzia a notícia Botava Botava fonte A gente sempre colocou fonte E aí Isso era um trabalho infernal Né cara Era insuportável Eu tenho pena Do Slave Roboto É um trabalho Muito ruim Cara Mas aí O que aconteceu Eu ia dormir Uma hora da tarde Azaghal Você entra na loucura De não só achar notícias Como Entregar a notícia Primeiro Trailer novo De não sei o que lá Tem que correr Exato Tem que fazer Antes do Omelete Tem que fazer Antes do Judão Não sei o que lá Sabe Exato E isso foi uma época Que a gente Ficou bem sobrecarregado Com essa parada Foi bem foda A gente já estava começando Já tinha o Nerdcast Não Foi antes do Nerdcast Foi antes? Foi É O Nerdcast foi em 2006 E aí Teve a crise Da Chama Violeta É Que a gente sempre fala O nosso sogro É super holístico E tal Sempre tem Um powerpoint Sobre alguma coisa Assim Espiritual Ele repassa E tal Não sei o que E aí No dia tal Ia ter o dia Da Chama Violeta Ia passar uma Chama Violeta Cósmica Pela Terra E aí você tinha que fazer Seus desejos De De Sucesso E tal Pra Pra essa Chama De alguma forma Interferir no universo Ok Aí a gente Ah, beleza E tal E ele ficava enchendo Fala Ó, o dia da Chama Violeta E aí no dia da Chama Violeta Foi o dia Foi o dia que a gente Que a gente teve A maior briga De todas Cara Maior briga Puta briga Tinha a ver com o Jovem Nerd News E tal Um interferia na notícia Do outro E tal E aí cara Era Volta e meia Dessa época A gente falava assim Ah, vai dar certo Vai dar certo A gente tá gastando dinheiro Era diferente de ser um hobby Quando terminou Ah, é só um hobby Deixa pra lá Agora era um negócio Que a gente só gastava dinheiro Gastava dinheiro Com contador Com impostos E tal E nada dos 30 mil Do Omelete Nada Não entrava dinheiro nenhum Exato E aí a gente Ficou em mais uma crise Dessa de vai dar certo Não vai dar certo Vou parar E tal Não sei o que Vou parar Não sei o que E aí depois de um tempo Que a gente friu a cabeça A gente se telefonou E pô Fez as pazes E tal E a gente falou Cara Vambora Vai dar certo E os dois concordaram Vai dar certo Daqui pra frente E aí cara Que engraçado Depois desse dia Começou a dar certo De uma forma Assim De uma forma Muito diferente Do que vinha dando De não certo Antes Não vou dizer Que tava dando errado Até que simplesmente Não saia do lugar Depois desse dia A gente começou a conhecer As pessoas legais Em agências Conheciam a gente Começou a aparecer mais Eu não sei cara Coisas aconteceram Foi a chama violeta E aí foi No pouco do dia Da chama violeta E o nosso sogro Adora lembrar isso Até hoje Tá vendo A chama violeta Mas é engraçado Sendo ou não sendo Não importa O que importa É que a gente Se acertou E isso foi Essencial pro negócio Éramos sócios E os sócios Têm que falar A mesma língua Têm que se acertar E os dois Têm que estar afim E nesse dia A gente realmente Disse Não Estamos afim E vamos até o final Mesmo que Termine a gente Batendo Sabe Caindo Que nem um avião Em chamas A gente vai Com a mão No manche Até o último Segundo E aí E é engraçado E a gente Tentava A gente continuava Produzindo conteúdo Mas tentava Diversas formas Como se ganha Dinheiro com a internet Nessa época O mote das conversas Sobre a internet Era monetização Como monetizar O seu blog O blog explodiu O que hoje É a explosão De canais No youtube De conteúdo no youtube Eram os blogs Nessa época Em 2005 E tal E aí A gente falou Pô Se a gente está tendo Visibilidade agora Com o Igor E fazendo as notícias A gente tem que monetizar As notícias Porque vem muita gente Vem tráfego E aí o Azaghal Achou um livro Como é que era o nome Do livro? A arte da guerra Do AdSense Aí o cara Fale assim Aqueles livros Eu ganho 300 mil dólares Por mês Com AdSense O puta é agora Chupa o meleque Vou ganhar muito mais Ele li o livro todo Botei um monte de post-it Anotei E falei Cara Macacão de Fórmula 1 Ele ensinava Ele ensinava Como você otimizar Aquelas propagandas Do Google No seu site Dentro das regras Do Google Obviamente E dá uma aulinha De como fazer A parada Ficar mais otimizada E aí realmente Deu certo A gente ganhava centavos Com o Google AdSense por mês E a gente passou A ganhar Mil dólares Um negócio assim Mil dólares Por mês A gente Puxa Dois mil reais Por mês Olha aí Rapaz Aí a gente Tudo isso Produzindo também Os conteúdos De fotonovela Versão resumida Etc Mas do outro lado Estava aquela máquina Das notícias Para a gente tentar Criar uma força motriz De gerar grana No site Porque as fotonovelas Esse conteúdo Original Ele trazia gente Interessada para o site Mas ele não tinha Potencial comercial Potencial comercial Era as notícias Com AdSense Aí A gente começou A ganhar um dinheiro E a gente começou A batalha Pelo sensacionalismo Nerd A gente tinha que trazer Mais gente Para ver notícias Para o AdSense Dar certo Aí eu lembro Que a primeira Notícia Que a gente ganhou Muita grana Que a gente sabia Quanto cada notícia Gerava de grana No AdSense Era uma notícia Do Smallville E era assim Iam fazer A Liga da Justiça No Smallville E essa era a notícia E tinha uma fotinha Assim Dos personagens E aí putz O Iggy destacou Isso na Home E deu 200 dólares Só nessa notícia A gente Caraca Maluco Aí eles começaram A botar Notícia De Smallville Todo dia Mas não rolava Foi uma cagada Aí veio A inesquecível DJ Nick A notícia era DJ Nick Uma DJ De respeito Era uma menina Que era DJ E fazia as festas De Topless Só que ela botava Ela botava um silver tape Aqui Só pra tapar Na silver tape não Ela botava um negócio Aqui Mas cara O Iggy adorou Essa parada Destacou Dias na Home Deu uma grana Violentíssima Aí a gente Caraca Sensacionalistas Mas depois disso Nunca rolou E aí O que a gente aprendeu A gente estava confiando Muito No futuro Do nosso negócio Na plataforma Dos outros O Google Mudou as regras De como você poderia Exibir as propagandas Do jeito que a gente Fazia Não podia mais Tinha que alterar Se o Google Visse que você Estava fazendo errado Ele cortava A tua conta E tchau E mudou também A forma de indexação Exato E aí mudava o resultado E o Iggy Mudou a forma De destacar os parceiros Antes ele destacava Os parceiros Naquele primeiro Roll do site Bem na capa Aí ele começou A jogar os parceiros Mais pra baixo E cara Todos aqueles Paraquedistas Que viam pela Home do Iggy Pararam de vir Com aquela frequência O Google Mudou a forma Como mostrava Como você podia Exibir a propaganda O Iggy mudou A forma como Exibia os parceiros E cara Os mil Poucos dólares Que a gente Grava por Passaram a ser Sei lá 150 300 No mês bom Aí a gente Caraca Foi o primeiro bar Que a gente Que aprendeu A gente não pode Confiar Botar todos os ovos Na cesta Dos outros É claro que Não estou dizendo Que é ruim A gente usa O Google AdSense Até hoje Mas a gente Decidiu Olha A gente tem que Buscar outros caminhos Também Se esse negócio Vai dar certo Eu quero fazer Versão resumida Eu quero trabalhar Fazendo versão resumida Essa é a nossa A gente quer trabalhar Com isso Mas para a gente Trabalhar com isso A gente tem que Fazer com que Isso seja rentável Se a gente Uma noite inteira Trabalhando E não vem um cheque No final do mês Não tem chefe Para pagar a gente A gente tinha que Gerar a própria grana Então era essa corrida Desse sonho Como trabalhar Com o que a gente quer E para a gente Fazer isso A gente realmente Tem que fazer O negócio funcionar E aí A gente Criou o Nerdcast Nesse meio tempo Em 2006 Era uma nova mídia E tal Olha O site tinha um crescimento Regular Sempre crescendo A gente nunca teve Nenhum boom Nada Nunca viralizou Viralizou Tem milhões de views Mas o Nerdcast Fez a curva de crescimento Ficar mais acentuada É porque De repente Era muito mais pessoal A comunicação Eles ouviam a nossa voz E até a galera Das antigas Que conheci o site Desde o início No primeiro Nerdcast Caraca A voz do Alotone É essa A voz do Alotone É essa Que bizarro E tal E depois que a gente Foi para o vídeo A cara do Alotone É essa Que bizarro Mas é engraçado E aí Realmente Teve um crescimento Um pouco maior Depois do Nerdcast É como se fosse Essa curva assim E depois do Nerdcast Passou a ser Assim Mais acelerada E aí Mesmo com o Nerdcast A gente demorou Para começar a ganhar grana É Era mais um trabalho Que a gente tinha Tinha as notícias De Nerdcast Tinha notícias Tinha as notícias A gente ainda fazia As versões resumidas E tal A gente Cara Mas vamos lá A gente lá No dia da chama violeta A gente falou A gente vai até o final A gente vai acabar O combustível do avião E cai A gente vai puxando o leme E aí Aí o Nick Ellis Descolou E o Nick Ellis O nosso querido Nick Ellis Ele foi o primeiro anjo Do Jovem Nerd De algum jeito Muito patrocínio Da Netmovies É Ele trabalhava Na Ideias Net Que era holding Da Netmovies Que era locador online Você via pelo site Alugava o filme Eles entregavam o DVD Na tua casa E aí eles compraram Doze programas Um patrocínio Um pacote De um patrocínio De doze Nerdcasts Isso Já foi em 2007 Isso né Aí a gente Cara A gente fechou O primeiro patrocínio Já doze programas Eu lembro que Quanto que era Cada programa Era mil reais né Ah não lembro É um negócio assim Cara E a gente Caraca A gente fechou Doze programas De mil reais Cada um Cara Que foda E aí E a gente anunciou Acho que isso começou Olha só Isso começou Nerdcast Noventa Se eu não me engano Isso foi Mais de um ano Fazendo Nerdcast Mais de dois né São cinquenta e poucos Por ano Mais de dois anos Fazendo Nerdcast É verdade Mas É Porque o Nerdcast Veio no início De 2006 Mais ou menos Aí foi 2007 Mas pro final 2007 Que foi Ter o primeiro patrocínio E aí Você vê Durante esse tempo todo Cara Era só trabalho Só perseverança Era só tipo Vamos até o fim Não tinha Tinha zero Eu vejo muita gente nova Hoje Que quer Tipo assim Quando faz Já vi gente Assim Começa uma parada maneira Passa três meses O cara Parar Não consegui Vender patrocínio Não vai rolar Vou parar com a parada Três meses O maluco A gente ficou assim Mais cinco anos Cara Não é cara É uma coisa Cara Tem que ir Suas ideias São legais Eu até já falei As ideias são maneiras De Dê força pro cara Continua aí Cara Essas ideias são maneiras A gente pegou A gente pegou essa grana De AdSense Pegou essa grana De Nerdcast Patrocinados E começou a investir Na loja Exato Nessa ideia De tentar diversificar As fontes de renda É a ideia A ideia da diversificação Como é que a gente vai diversificar E aí a galera falava De comentário Pô Viu Nerdinho Queria comprar a camisa do Nerdinho Eles não vendem Bota no Mercado Livre Eu compro e tal A gente Ah beleza A gente pode até realmente fazer E tal Mas pô Mercado Livre Tipo Vamos fazer um negócio maneiro A gente sempre teve isso Quando a gente vai se meter no negócio Tem que ser bem feito Vamos estudar comércio eletrônico Dá pra gente abrir uma loja A gente ficou um ano Estudando comércio eletrônico Indo em banco Como é que funciona Como é que eu gero um boleto Dentro de um e-commerce Não sei Tem que ter integração com o banco O banco Você faz boleto eletrônico Como é que é Aí o banco falava assim Tipo assim Pra o banco emitir um boleto Era sei lá Quatro reais Quase cinco reais Que a gente paga Cada boleto Que o seu cliente emitiu E você vai pagar cinco reais Pô Cinco reais Eu queria vender a camisa Por vinte e nove e noventa Na época Como é que cinco reais Nesse vinte e nove e noventa Vai ser o custo de boleto Ainda vai ter que pagar imposto Não tem que E aí eu tinha um amigo Ó Eu tenho um amigo Que tem e-commerce Ele paga dois e pouco Aí ele É Mas qual é a sua Qual é a sua demanda Quantos boletos Qual é o seu faturamento mensal Aí eu Zero Zero cara Eu estou começando agora Até isso é difícil Você está começando Você não tem incentivo Zero incentivo Você está começando Nem de nada Parece que todo mundo Quer te derrubar Exato Se você está começando Você vai pagar mais caro Que o cara que vende milhões Exato E aí a gente Bom Então é Tem que ser Trocou de banco Mais três vezes Tentando achar Uma tarifa Uma barata E tal O que a gente fez Na primeira produção Foram cem camisas Isso Aí a gente chegou E falou assim Ó O Azaghal até mandou um e-mail Cara E o negócio das camisas É agora ou nunca Vamos fazer ou não vamos Que já estava Protelando e tal Aí eu falei Beleza Eu vou pegar a parte Do meu décimo terceiro Que era a grana Pouca grana Que a gente tinha E você pega a parte Do teu E a gente veste Nas cem camisas E a gente fez Cem camisas O primeiro lote Era uma camisa Do nerdinho Que veio com um defeito Nossa Que era assim Assim Era um defeito pequeno Tipo Aqui do lado O cara Para passar essas cores Todas O cara passa Um silk branco Inteiro De base Para depois Porque a camisa Era preta Então ele passa o branco Para as cores Pegarem melhor E aí Tipo Aqui do lado Do cabelo Tinha um escape Do branco Do fundo E a gente Aí o cara O cara falou assim Ah é assim mesmo Então Aí a gente Era amigo dele O cara Era muito amigo Fez um nerdinho Desse tamanico O Eduardo Espor Tem essa camisa Até hoje Até hoje Ele joga essa merda fora Camisa horrorosa Ele adora Ele usa Mas cara A camisa Nem nerdinho Falhado ainda Mas por isso A camisa está boa Ele tem Há muitos anos E aí E aí fomos para JediCon Sem camisas Ainda não tinha aberto A loja online Que a gente ainda estava Com esses trâmites Como é que vai ser Vamos testar Numa JediCon Lá no Rio Teve a JediCon A gente falou com a galera JediCon Vamos abrir um stand Para vender camisas Jovem Nerd Levamos as 100 camisas Pegar a malinha Com as camisas Ônibus Aí a gente chegou lá Ê jovem nerd Aí tipo Três caras Conheciam a gente Do caralho Aí você E aí a gente Vendeu Doze camisas Das 100 Aí a gente É Sucesso Né cara E aí um mês depois E até JediCon Em São Paulo Ah São Paulo Normalmente tem mais gente Né Vamos fazer mais camisas A gente mandou fazer Uma camisa Come to the nerd side Que era vermelha Né Com um nerdinho Uma estrela da morte Né Hoje a gente E a nerd power E a nerd power também A nerd power é antiga Que era Branca com a mãozinha Assim E a gente Chegou lá Ó Nós temos Três camisas Agora E tal Aí a gente Eu nem lembro a quantidade total Vendemos 60 camisas A gente vendeu 60 camisas Na JediCon Aí a gente Ó Legal E aí beleza A gente abriu a loja Um pouquinho depois Cara eu lembro que Eu fui de ônibus De São Lourenço Pra São Paulo Que ódio Cara Que ódio Um bebê Chorando a viagem inteira Cara Pra que que tu vai levar O bebê no ônibus Minha senhora Caraca Aí eu cheguei de ônibus Fudido Não dormi nada Nada Uma mala pesando Uma tonelada O Jovem Nerd Pegou o avião Do Rio de Janeiro Pousou em São Paulo O Fábio Abuki Não vai em rodoviária Ele foi me buscar Foi buscar O Lorde Jovem Nerd Rei de Astúrias No aeroporto E eu peguei Minha mala Fui pro metrô Com aquela mala Pesando 50 quilos Saí do metrô Eu fui carregando a calça Cara Eu cheguei lá Com tanto ódio No coração Os dois todos felizes O Jovem Nerd Trouxe o Carlos Volta Junto Pra bater papo Pra ajudar Ele foi ajudar Ajudou Ajudou muito A carregar mala Ninguém ajudou Aí a saída Aí a saída O Gabu falou assim Você quer carona Pra rodoviária Eu falei Não, não precisa Aí foi eu fudido Carregando aquela mala De volta Metrô Cacete Ônibus Bebê chorando Meu bebê Voltou pra São Lourenço Desgraçado É rapaz Foi maneiro Bom, e aí Não, não foi não É maneiro hoje É uma boa história Agora é engraçado Mas E logo depois Teve uma batalha Do apocalipse Que foi uma É, o que que acontece Nesse período todo Todo mundo se mudou Pra Curitiba Saímos São Lourenço É Na batalha do apocalipse Não, ainda não Não? Não Lembra que você foi Você foi feriadão Desceu São Lourenço Pra ir pra lá O primeiro lote Segundo lote Na verdade Exato Aí a gente O Eduardo Esporte É escrito livro E ganhou o concurso Ganhou 100 cópias Do Fica agilizar O nosso 5 E vocês sabem A história da batalha do apocalipse A gente fez um Lá um podcast E vendeu e tal E aí a batalha do apocalipse Teve várias tiragens Teve aquela primeira de 100 Que ele ganhou no concurso Depois a gente fez 500 Depois a gente fez 4 mil Isso E quando a gente fez os 4 mil A gente estava na merda É Foi outra fase Porque a gente Nós mudamos todos pra Curitiba Seis pessoas Dois cachorros Uma casa Um banheiro Isso foi em 2008 Quando eu Larguei o meu emprego For good Sabe? Pra sempre Tipo É agora A gente conseguiu um contrato Pra atualizar um blog de tecnologia Do ING Como curadores E aí você ia dar uma graninha Por mês Que mais ou menos Batia o meu salário E aí Eu falei Ah Zagal Eu acho que dá pra Se a gente tem um contrato Se a gente tem uma Se a gente tem uma grana fixa Agora Durante a duração Pela duração desse contrato Vai ter um ano aí Que a gente Vai trabalhar pra cacete E se esse contrato acabar Daqui um ano 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 Me dá um outro microfone Já que não vale Ter tempo pra pergunta Isso, mas é mais fácil Obrigado, querido Daqui um ano A gente A gente Vai, sei lá Ter crescido E vai poder se segurar E aí foi Aí eu fui pra Curitiba Mas agora eu já tava em Curitiba Eu fui pra Curitiba Pra casa dele Aí foi dois anos e meio E tinha assim Foi ótimo Porque a gente realmente Agora trabalhava full time No Jovem Nerd Mas foi o maior Perrengue Ever A conta entrou no mega vermelho Cara, a gente ficou muito A gente pegou empréstimo no banco Olha A gente A gente usava Vendia o almoço pra comprar janta A gente usava a mesma conta corrente Não tinha divisão Ah, isso vai pra tua conta Não Era a conta da empresa mesmo Que pagava tudo Olha, reunião de família Olha, tem que Menos restaurante esse mês Que tá foda Pagamos muita grana em restaurante Fazer comida, cara Bota mais água no feijão Quer comer carne e morde a língua Nesse nível Aí, porque a gente precisava também de dinheiro pra investir na Nestor A Nestor precisa de Você precisa comprar o produto pra poder vender A gente pegou empréstimo no Banco do Brasil e tal E a gente tava fudido Fudido É, empréstimo, cara Tem um multimilionário americano Esqueci o nome Ele e o Bill Gates disputam os mais ricos americanos Ele falou Deu que pergunta qual é Qual é a receita pra ficar rica O cara Não se individe E o cara Tipo assim Cara A dívida Arrasta você pra baixo Com uma força inacreditável, cara E ela aumenta É uma bola de neve e tal Não sei o que E aí o que E aí a gente ficou Mais de um ano Um ano e meio Nesse perrengue E o que tirou a gente mesmo Do vermelho Foi a reedição da Batalha do Apocalipse Que juntou A gente tinha vendido Quinhentas e poucas cópias Em 2007 E aí ficou um ano e meio O Eduardo batalhando Editora Sem conseguir editora Quando a gente perguntou pra ele Cara Se você fechar o contrato com a editora Quanto tempo leva Pro teu livro ir pra loja? Ah sei lá Seis meses e tal Porra Então vamos fazer Uma tirada de Batalha do Apocalipse Mais uma pela Ness Se você fechar o contrato hoje A gente até lá vende Beleza Vamos fazer E foi tudo ou nada Foi tudo Ah cara Porque se a gente não tivesse vendido Meu irmão Eu ia mudar pro México É que vamos comprar Sério Que a sua dívida É inacreditável Vamos comprar 4 mil A gente vai investir em 4 mil cópias E cara E foi um puta sucesso Puta sucesso A gente vendeu Primeiro lote de 2 mil A gente fez 2 de 2 mil A gente nem conseguiu comprar 4 mil Porque a gente não tinha espaço Não tinha espaço físico Na sala dele Pra botar 4 mil livros Né cara Então a gente até pagou mais caro Por duas tiragens de 2 mil Né Se você pedir Quanto maior a tiragem É mais barato A gente tem que pagar mais caro E aí a gente tem até um vídeo Do Do Que a gente gravou O David gravou um time lapse Os caras empilhando os livros E aí você ia lá de casa E a gente cara Era Fim de semana Atrás de fim de semana Embalando o livro Botando papel bolha Caraca Botando papel bolha Como se fosse fralda de neném Cara Pro livro não chegar A gente tinha Uma preocupação Pro livro não chegar Amassado e tal Pelos correios Cara eu lembro que Teve um feriado Um feriadão que a gente ficou A gente cara Embalou tanto livro Mais de 800 livros Em dois dias E tal Eu sentia a textura Do plástico bolha Nos meus dedos Assim Sem tocar em nada Cara Eu lembro Nitidamente disso E aí saindo Tijolinho assim O livro Era plástico bolha E um E um Papelão Isso E aquela fita Fita marrom Parecia um papelote de cocaína Um tijolo de cocaína Cara A gente virou os traficantes Do prédio Cara A gente não saia de casa Todo dia Trabalhava de noite Doia de dia Todo dia de manhã Saiu um lote De tijolo Tijolinho De vizinho De madrugada Não tinha cortina Na sala Não tinha cortina Ficava a gente No dia Olhando assim A gente lá Embalando Lá os bavelões Teve um dia Que eu tava resfriado E eu fiz questão De descer fungando Cara Assim Daí Pra frente A menina Que fazia faxina Na casa Ela tinha certeza Que a gente era traficante Ela chegava De manhã Todo mundo dormindo Dormindo A gente virava a noite Fazendo essas coisas Um dia eu falei Vamos jogar talco Aqui na mesa Só pra Pra pirar ela Ela realmente Nunca entendeu O que a gente tava fazendo Mas cara A partir daí A gente nunca mais A gente saiu do vermelho E nunca mais voltou pro vermelho Ah é A gente conseguiu Um faturamento Que a gente falou assim Ok Vamos investir Tudo na loja A gente seguiu Conselhos de Silvio Santos Só Só ganhava o salário dele Como apresentador Dinheiro da empresa É da empresa Isso é muito importante Uma empresa O dinheiro que tá na conta Da empresa Não é teu dinheiro É dinheiro da empresa E tem que voltar pra empresa Se você tá fazendo um trabalho Pra empresa Você tem que ser remunerado Por esse trabalho Não por ser dono Da empresa Entendeu Você não pode remunerar Se você remunerar O dono da empresa Com milhões Milhões A sua empresa A sua empresa não vai crescer Só você Vai ficar lá Com milhões E tal Durante algum tempo Porque não vai Não vai longe E aí a gente aprendeu Cara Vamos Vamos direto A gente nunca teve investidor E o que a gente sabe fazer de melhor É o nosso conteúdo Nerdcast E tal Vamos continuar fazendo o melhor E vamos continuar Fazendo o melhor Que a gente pode Aqui Pra manter o negócio saudável Sem a gente perder Muita gente fala assim Eu tenho medo de vocês crescerem E perderem essa essência De vocês e tal E a gente sempre teve isso em mente Cara Não Não pode perder a essência A gente trabalha Encaro como empresa Pra que a gente possa sustentar Esse privilégio De poder trabalhar com o que ama E daí pra frente Cara É a história Aí Deu tudo certo Deu tudo certo Até hoje Deu tudo certo Estamos aqui Jovem Nerd ama vocês Eu suporto vocês Deu tudo certo É isso Obrigado galera É Queremos dar um recadinho Recadinho Hoje é a nossa última participação Oficial nessa Campus Party Amanhã não vai ter nenhum painel Mas Teremos uma atividade extra oficial Que é a gravação do Nerd Office Lá naquele stand da Petrobras Na área expo Que a gente fez todos os dias Inclusive A gente vai gravar lá As 5 horas da tarde de amanhã Isso Então se vocês quiserem ir lá Fazer uma zona e tal Vai ser do caralho Exato Beleza E aí semana que vem Vai estar no ar Então galera Foi uma Campus Party Foda pra caralho Foi Espero que vocês tenham aproveitado Os outros painéis também Espero que vocês Vão pra casa inspirados Quem veio aqui Procurar inspiração Pra empreender E tal Divirtam-se gente Muito obrigado galera Obrigado galera